É glória, eu nasci, eu era, não sou um cinto do meu Olha só tudo mais, pessoal, é um punhal, banho, banho É glória, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci É glória, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci A CIDADE NO BRASIL Pois é o maluco Se eu volto a sol Crito a tu 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 Crito a tu